Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses dois oricanos. Roda a vinheta. É, agora eu vou fazer um coração. É, você pega uma ponta e... Fazer assim, deixando... Deixe ela marcada, que vai... Calma aí. Ela precisa ficar marcada dos dois lados. Aí você abre. Ela vai estar desse jeito. Aí você pega assim. Fazendo tipo uma casinha. Então, vai ficar assim. Você pega essa ponta, põe assim. Aí você faz a mesma coisa com a outra. Aí você pega aqui e fecha assim. Aí você vira a folha. Aí tem essa ponta, aí você faz assim. Pega essa de baixo. Você... Leve mais ou menos um do... Da altura, você pode deixar lá em cima ou embaixo. É... Aqui também é aberto. Aí você pode deixar colado ou descolado. Aí ficou assim. Aí você pode escrever algo que caiba. Que ideia para a pessoa que você quiser. Isso. Pode ser o próprio. A outra já? Não. Não mostra o desenho. Já colou. Ah, tá. E você, Clarice? E agora? Não, não é? É. Agora eu vou fazer uma flor. Ah, mãe, eu tenho que fazer primeiro. Agora eu vou fazer uma flor, já que eu terminou de fazer. É, vamos lá. Pode. É. Você faz. Pega uma ponta da folha. E deixe marcado. Aí você, Clarice, faz a mesma coisa do outro lado. Aí tem essa parte aqui que você vai ter que cortar. Você pode cortar com a tijora ou você pode cortar a mão. É, tem bastante gente, né, que pega e passa a mão. Você pode fazer assim também. Aí você pega aqui e faz assim. Aí faz do mesmo jeito do outro lado. Quando você tenta fazer isso, tem essas pontinhas que aí você junta. Aí você pega, a ponta aqui vai ficar aberta. Você pega e faz assim. Aí tem outro ponto. Você vai pular dentro. Você pode colar ou pode fazer, deixe ela descolada. É, mas eu vou colar e ela vai ficar soltando. Você pega, vira e faz de novo. Aí você pega, vira e faz de novo. E não tem problema se ficou desigual aqui. Aí você pega, vira e faz de novo. Aí você pega. Aí você pega, vira e faz de novo. Aí você pega, vira e faz de novo. Aí você pega um pouco mais alto. Você bota aqui e mostra para a câmera que vai ficar um furinho. Aí você vai ter que cortar para ficar um buraquinho. Nesse buraquinho você vai ter que encher. Aí você vai fazer o palito. Você vai fazer o caldo. Fala. O que você está fazendo agora? Mas por que você está botando rosa em cima? É, você pode fazer com essa cor. Você pode pegar uma cor verde assim para ver que eu... Ah, você está usando para tirar medida? Sim. Aí aqui você vai ter que recortar. Então, para tirar a cor de aqueira. Aqui eu vou colocar o pato de rosa. E agora eu vou colocar o pato de rosa. Pelo que isso não está doido. E vou colocar o pato de rosa. Você vai colocar a cor de rosa? Deixar no canjinho. Aí você cola. Aí você pega, ó, o cantinho e põe na sua flor. Peraí. Mostra como ficou. E o coraçãozinho também. Pronto. Se você gostou do vídeo, outro dia eu vou vir aqui ensinar vocês a fazer essa estrela do livro. Que também é origami. Que também é origami. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí